Relaciona-se a informação que o diretor-executivo serve IP com a companhia Ruanulo, que o pedido para a serve IP, que o ditaca será na atividade de razão de crise financeira, também o impacto da situação política e a Timor-Leste, incluindo o surto do Covid-19. Mas o Instituto Geral de Trabalho, o CFOPE, Rufino Lopes dos Reis, informa, e agora o trabalho do CFOPE, o 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 CFO na atividade, Jemen tenta rosto perguntar para o diretor executivo serve IP, mas bem a parte lá coincida a identidade da companhia Nian, a razão precisa respeito à privacidade da empresa Nian. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Jemen.